Festival de Inverno Labdata Todo mundo posicionado, time posicionado Pessoal fazendo as atividades imersivas dentro do metaverso Pessoal configurando já na imersão Fazendo os testes, fazendo toda a configuração Instalando uma experiência no nosso metaverso Labdata O que você achou? Foi muito legal Eu já tinha ouvido falar bastante sobre o metaverso Já pesquisei muito sobre o metaverso Mas foi a primeira vez que eu entrei E realmente tive uma experiência nele E quando a gente tem essa experiência A gente vê que é tão incrível quanto falam Mas até mais Sensacional É o mundo 360 graus a parte São fantásticas as possibilidades Que nós temos de imersão nesse universo E você está esperando o quê? Vem pro metaverso Vem pro Labdata Vem pro metaverso Obrigado.